Olha o bloquinho do vovô Anésio chegando Devagarzinho hein Aí ó Vamos lá pra dentro lá Olha lá Obrigado viu Valeu Agradecer toda a polícia militar de Rincão Vovô Claro, claro Opa, junta aí ó Cadê o seu celular? Ah, tá aqui cara Pega aí É porque aí você guarda depois Eu viajo muito, a tua pergunta é muito difícil Eita Beleza Desce aí Desce aí, passa aqui Tudo bem? Para aqui Olha o vozinho Ei, bloquinho do vovô Anésio começando Depois você tem um sucesso e já